Caião, a fé é dom que vem de Deus, conforme a Bíblia expõe. Como realmente proceder para experimentar dessa força? Leia a palavra, deixe-se encher da palavra. A fé vem pelo ouvir, pelo se relacionar à palavra de Deus. Então, quando você começa a se expor, se não tiver havido nenhum derrame de fé no seu coração, o ouvir a palavra começa a nos engravidar de fé. O ler a palavra começa a nos encher de fé. Eu, por exemplo, conhecia os textos da Bíblia e do Evangelho. O meu coração não tinha fé. Foi um dia, no meio da minha agonia de ser, eu ouvi a palavra. E a palavra fez uma ignição. Foi um clique. Foi um clique. Ela estartou. Ela foi a chama que incendiou o campo seco do meu ser, que ficou abrasado pelo Evangelho depois disso. Meu pai. Meu pai era um cético. Amanheceu cético. Foi levar a família a um culto de escola dominical, reunião de escola dominical. Isso em 1967, eu creio. Ah. E ouviu uma voz lá dentro, bonita. Nós estávamos, éramos crianças, né? Eu devia ter 13 anos, por aí. E ele... 12, 13. E ele ouviu aquela voz de alguém cantando, entrou, ficou escondido atrás da porta do santuário, da capela, da igreja, foi em Pereira na Betânia, à época. E aí quem cantava parou de cantar, que era o presbítero Wilson e a dona Maria José Elias, esposa do reverendo Antônio Elias. Mãe do meu queridíssimo amigo Cessé, meu companheiro na Santa Corja que levanta e anda. Estava iniciando uma aula de escola dominical sobre o tema fé. E ela perguntou às mulheres, irmãs, vocês sabem aqui o que é a fé? É assim que começou. E papai escondido atrás da porta. Não queria que ninguém soubesse que ele estava lá. Para ele era uma vergonha ser visto numa reunião de crentes. Um homem inteligente não se entregava às superstições religiosas. E crente, para ele, era a derrota total. Estava escondido lá. Quando as mulheres começaram a falar sobre o que seria fé na opinião delas, mas a dona Maria José não se satisfez com nenhuma das respostas. Aí falou, me admiro de vocês, leiam em Hebreus capítulo 11, verso 1 e leu. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção de fatos que se não vêem. Meu pai, escondido atrás da porta, ouviu. A fé é a certeza das coisas que se esperam, e a firme convicção de fatos que se não vêem. Ele disse que aquilo deu uma batida nele. Sobrenatural, é que coisa impressionante. Ele transferiu o choque para a dimensão intelectual. Como é que um tema tão profundo, amplo e vasto como a fé, pode ser descrito de uma maneira tão concisa e profunda. Foi esse o argumento dele para consigo mesmo, para depois do almoço naquele dia, pedir a minha mãe que abrisse, achasse uma bíblia para ele começar a ler, que ele queria ler aquele livro. Mas não lhe contou essa história para nós. Mamãe, muito sabiamente, ela teologicamente não te diria que Jesus é a chave hermenêutica para a interpretação da Bíblia, mas foi isso que ela fez. Ela disse ao meu pai, olha, esse é um livro diferente. Você tem que primeiro ler o fim para você entender o começo. Ela mandou essa. Você tem que ler de Mateus para lá, para você poder ler o começo e entender. Porque se você começar pelo começo, talvez você não entenda nada. Começa por Jesus. E foi maravilhoso o que ela fez. Eu sei, papai teria ficado engatado. Ele não teria passado de Gênesis 3. Do jeito que ele era. Ele ia rodar no começo. Ah, não, 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 conta da carochinha. Vamos parar com isso. Não, ele foi para Jesus. E a palavra de Jesus, o Evangelho, foi rasgando o homem. Ele começou a ler duas e meia da tarde. Três horas da manhã ele estava de joelho no mesmo lugar da cozinha. Tinha chegado em João 19. O cético, o agnóstico, o presunçoso, o vaidoso de cultura. Tinha lido na mesma cadeira, no mesmo lugar na cozinha. De Mateus a João 19. E você vê que ele não saiu fazendo leitura dinâmica. Ele foi lendo. E chegou em João 19, três da madrugada. Com Jesus sendo crucificado e ele dizendo Fui eu que te matei. Fui eu que te... Ele entendeu que Jesus tinha morrido pelo pecado humano. Não tinha sido conspiração judaica nem romana. Tudo isso tinha acontecido ali no... Nos bastidores da história, do teatro da crucificação. Mas que a realidade espiritual era essa. Jesus tinha morrido pelos pecados de todos os homens. Antes, durante e depois daquele ano. Ele entendeu isso. Ele compreendeu só a revelação de Deus. E o coração dele pulou e creu. E ele caiu de joelhos dizendo Jesus me perdoa. Perdoa os meus pecados. Eu te matei. E ele ouvia aquela voz no coração Que lhe perguntava E tu perdoas os teus inimigos? Ele tinha oito inimigos. Tinha acabado de traí-lo há dois anos. No golpe militar. Três anos, por ali. Entregaram-no de maneira covarde. E muito falsa. Totalmente arranjada. Como ele era o único não político daquele grupo. De oito, nove. Ele era advogado de todos eles. Mais um homem com muito poder e muita influência. Mas era o único não político. Ele foi jogado como boi de piranha para os outros se escaparem. Foi usado como escudo. E aí, aquela voz E tu perdoas os teus inimigos? Jesus me perdoa. E tu perdoas os teus inimigos? Ele andava armado. Ele nunca tinha sido disso. Mas, desde então, ele andava com uma arma. E dizia, se eu encontrar um safado desse na rua, eu mato. Meu Deus. Eu mato. Mas eu mato. Mato todos. Não irei atrás. Mas se passarem perto de mim, eu mato. Manaus era uma cidade pequena. Depois a gente mudou para Copacabana, onde todos os amazonenses naquele tempo, que mudavam para o Rio, mudavam para Copacabana. Era uma república de amazonenses. E ele andava, era por ali. Eu digo, meu Deus, vai acontecer uma tragédia. E eu encontrava, às vezes. Os caras? É, alguém. A família. Eu sabia onde estava morando. Aí, nesse dia, agora já em Niterói, em 67, ele pede perdão de Jesus. Perdoa os meus pecados. E a voz, pela terceira vez, e estou com ele, e tu perdoas os teus inimigos? Aí, ele falou, eu perdonho. Todos eles, agora e para sempre. Aí, pegou uns cartões de Natal, mandou uma mensagem que dizia, aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Me ordena vir à tua presença, te pedir perdão, por todos os males que eu possa te ter feito. E dizer que tu estás perdoado em todos os males que me fizeste. Em nome de Jesus, Caio. E mandou para todo mundo. Seis, um telefonou, outros fizeram não sei o que. Teve um que pegou um avião, foi ao rio, vê-lo, e somente um disse que homem que era homem não se retratava. Mas ele não queria saber. Começou ali aquela alegria de fé que nunca mais saiu. E ele foi um dos homens mais cheios de alegria no espírito, de exultação na esperança. foi um homem mais cheio de novo testamento que eu já conheci. Aquela piedade original. Parecia que ele era uma testemunha da cruz e da ressurreição e do pentecoste de tudo. Ele era aquela alma virgem do evangelho. e respondendo a sua pergunta. Fé? Fé não é você ficar assistindo culto de milagre. Não produz nada. O que produz fé na gente é a palavra. Porque a única fé que é fé mesmo é a confiança de que a palavra de Deus no que ela diz e no que ela promete é verdade pra mim. Então se ela diz que se eu creio os meus pecados estão perdoados e eu tomo posse disso pela fé essa é a palavra e essa é a fé que importa. Se ela diz que quem crê tem a vida eterna e eu creio essa é a palavra que importa porque eu passo da morte pra vida. Eu transcendo na hora eu já não entro em juízo. Eu fico pacificado. O que nenhuma psicologia ou nenhum treino psicológico nenhuma trucagem filosófica ou psicológica realiza é o que essa fé real opera virando de dentro pra fora o coração. Então faça como acho que foi o Bruno que falou hoje aqui que ficou ouvindo o evangelho de carreirinha e o coração dele vai se enchendo. Essa foi a minha experiência até hoje. Quanto mais eu me exponho a palavra quanto mais eu li e absorvi a palavra mais a minha fé cresceu e quanto mais eu prego e ensino a palavra mais a minha fé minha fé cria a Jesus na eternidade. É assim, agora se ficar de oba a oba meu filho não vai acontecer nada. Entendeu? É isso aí. O negócio é pra valer é pega ou larga de vez mas tem que ser na palavra que o processo se instila. não vai aparecer nada. Não vai ter mais. Mashai